A Nerd Over tá com uma máquina nova pessoal, que tá rodando jogos aí de última geração por um preço bem barato Se a gente comparar ali com as outras lojas, o frete tá de graça ali até dia 28, então corre lá que realmente vale muito a pena O link tá aí na descrição Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um novo jogo de terror brasileiro que tá aí com uma ideia muito promissora E de acordo com o trailer o jogo vai ser sensacional O game vai ter dublagem aí em português e ele tá dando bastante medo e pelo que parece vai rodar ali em PCs mais fracos Bom, o nome do game de hoje é o Awaken A desenvolvedora do jogo é uma empresa indie chamada Bra Next Games Eu vou tá deixando o link ali da página do jogo na descrição pra quem quiser tá acompanhando aí mais gameplays do jogo e também novidades O game tá aí com a data de lançamento da beta prevista aí pra maio ainda desse ano e os desenvolvedores já estão aí com esse projeto há bastante tempo, cara Bom, eu vou passar o trailer dele aqui pra vocês, espero que vocês gostem, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo Só antes de começar o vídeo, vale lembrar ali da loja Nerd Over, uma loja ali que vende computadores e periféricos por um preço muito barato O link vai tá aí na descrição, dito isso, bora pro vídeo Peggy 18 Que susto Peggy 18 Isso não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado Oi? Tem alguém em casa? Olá Tem alguém aí? Oi O que é isso? Ei Quem é você? Ei Você aí? Mas que O que O que O que O que que é isso? Eu devo tá imaginando coisas É Com certeza é isso Droga 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 O que é isso? Que droga! Telefone, telefone! O que tem de errado com essa casa? Que droga! Após você! Esse basicamente foi o trailer aí do jogo Awaken, um game brasileiro que está sendo desenvolvido pela Bra Next Games. O jogo vai ser em português e vai estar simplesmente sensacional. Bom, deixa seu like, compartilha o vídeo aí nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Esse daí é um novo projeto indie, então dê uma olhada ali na página e deixe a opinião aí do feedback do que vocês acharam aí desse jogo. O link da página e também do canal da Bra Next vai estar aí na descrição pra quem quiser tá dando uma olhada. Bom, tamo junto sempre, é nóis, valeu e fa, falou! Loja Nerd Over, computadores e periféricos com qualidade ótima e um preço muito barato pra você que é fã aí de computadores. O link tá aí na descrição. Compre um PC pronto ou monte seu PC entrando em contato com a loja via e-mail.